A Prefeitura de Patinga, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, irá realizar no próximo dia 24 de setembro, no Parque Ipanema, a terceira edição do Festival Paralímpico. O evento começa às 8 horas da manhã e se estende até o meio-dia. De iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro, a data faz alusão ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico. A competição acontece simultaneamente em 70 cidades do país, abrangendo quatro modalidades, vôlei sentado, judô, atletismo e dança. As disputas envolvem cerca de 170 alunos na faixa etária de 5 a 17 anos, matriculados nas redes de ensino estadual, municipal e privada, além de APAES, das cidades de Ipatinga, Iapim, Timóteo e Coronel Fabriciano. Voluntários acadêmicos darão suporte durante o evento. A abertura está programada para o Galpão Central do Parque Ipanema, sendo abrilhantada ainda por dança dos alunos do Projeto Paralímpico da Educação Integrada 7 de outubro e apresentação de ginástica acrobática do espaço GIM. Haverá também recriações ofertadas pelas escolas Tom e Emec. Maciel Rodrigues, secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga, ressaltou que o esporte é comprovadamente eficiente na promoção da saúde e qualidade de vida de qualquer pessoa. Para ele é um grande privilégio Ipatinga ser uma das cidades polos selecionadas para sediar o festival. E isso se deve à visão inclusiva do governo municipal. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal, ZUG, conteúdo o tempo todo.